Eu nem sei pra que achar todas essas outras provas, tipo as marcas de escavadeiras e tudo que já foi mostrado até agora E aí rapaziada, por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo e diz aí, vocês já viram um vídeo daqueles caras que constroem umas coisas muito malucas no meio do mato? Eu já vi muitos e recentemente voltou a ser modinha por aí da galera tentar expor esses caras e mostrar coisas fakes já encontradas Dando meio que um expose nos índios Que na verdade não são bem índios do mato, já que eles fazem meio que mansões de barro e ainda conseguem postar mais de um vídeo por mês Coisa que já tinha acontecido lá pra 2020 com as pessoas questionando se era real ou não e voltou agora em 2022 Provavelmente por causa de algumas novas informações que saíram recentemente Então bora dar uma olhadinha pro drama desses manos do mato aqui E é complicado falar desses chamados canais de construção primitiva Basicamente porque de alguma forma esses vídeos viciam de um jeito inacreditável Eu com certeza tô levando mais tempo que o normal pra fazer esse vídeo por ter ficado assistindo esses malucos fazendo essas construções Algo que provavelmente acontece com muita gente por aí Quer dizer, eu me lembro de já ter passado mais de uma madrugada vendo esses malucos com aquele sentimento de Carai, como eles vão sair do nada pro resultado da thumb usando uns pauzinhos no meio do mato E assim, existem vários vídeos sobre sobrevivência legítimos aqui no Youbug Onde as pessoas realmente se ferram pra fazer fogo, construírem um abrigo pra se proteger da chuva e do sol Esse tipo de coisa Mas definitivamente nada do que eles fazem chega aos pés desses vídeos de construção primitivas, entre aspas Vocês sabem, esses que pegam mais de 300 milhões de visualizações Sério, que tipo de vídeo é esse? Na moral, não é como se fossem músicas onde a pessoa vê várias vezes seguidas Isso aqui tá absurdo Olha só, eles desenham na terra o que querem fazer E aí começam a cavar e do nada tá com um buraco gigante De repente esse buraco tá todo bem feitinho Mais um corte e o treco já tá tendo acabamento Os outros já tá com uma casinha cavada ali E aí você para e pensa Véi, não era pra ser dois malucos no meio do mato e um câmera? Da onde tá surgindo essa obra absurda com uns pedacinhos de madeira? Os caras são brabos mesmo Aí quando você vai ver, eles já levaram água do rio pro treco E tão com uma casa que daria pra passar tranquilamente as férias no meio do mato e um buraco no chão Mas existem algumas coisas curiosas envolvendo tudo isso Inclusive a grande questão de se é verdade que eles fizeram isso ou se é tudo fake Primeiro de tudo, quem começou com essa coisa? Basicamente foi o canal conhecido como Primitive Technology Um canalzinho que começou ali postando vídeos de construções básicas Mas bem trabalhadas no meio do mato Onde ele começou esse estilo de vídeo construindo e sem nenhum tipo de narração E por que sem narração? Pelo jeito por preguiça mesmo Mas como deu certo ele continuou e deu origem a esse estilo absurdo que a gente conhece hoje em dia O ponto é que o Primitive mostra cada fase das criações que ele faz no mato Diferente daqueles cortes absurdos onde um carinha começa a colocar um pedaço de madeira no chão E de repente tem um buraco gigante ali Então eu diria que tem uma diferença dentro desse estilo de vídeo Basicamente não seria diferente de um canal de anime baseado em clickbaits mentirosos Em relação a outro autêntico A questão é que o bait tá basicamente no vídeo todo Desde a essência Já que a própria construção em si já é feita de forma mentirosa Isso nesses canais genéricos cailandeses e coisas do tipo que eu tô mostrando aqui Tipo esse canal que deixa bem claro na descrição Que isso aqui foi feito em três pessoas Duas construindo e uma filmando Além de destacarem que é 100% real Sério, os caras tiveram a audácia de dizer que é tudo real Claro que o que é mostrado pro público é realmente isso Duas pessoas e outro gravando Mas na prática claramente não, não foi isso E é aí que a gente entra nas coisas fakes desses canais mentirosos O que é curioso O criador desse estilo de vídeo pega muitas visualizações Mas quem adaptou isso pra fazer construções megalomaníacas pega muito mais Isso basicamente porque eles fazem escavações absurdas Praticamente impossíveis pra mãos humanas Escavações essas que quando a gente coloca o fator tempo de postagem Ficam realmente impossíveis Ainda mais vendo que esses vídeos estão sendo produzidos em série Outra coisa é a origem desses vídeos Muitos falam em indianos Mas por algum motivo a enorme maioria vem na verdade do Vietnã, Tailândia e da Cambódia Curiosamente não tem vídeos desse estilo sendo feito, sei lá, no Brasil ou nos Estados Unidos Imagino eu que por causa da mão de obra barata E assim, outro detalhe se você ainda tem dúvidas sobre se os vídeos são de verdade ou não É que com o tempo as coisas foram piorando e deixando tudo ainda mais evidente de ser fake O caso pra continuarem chamando atenção e baterem com a concorrência Foram vindo, por exemplo, buracos mais fundos, água mais limpa Muitas vezes com aquele azuladinho que deixa muitas piscinas por aí no chinelo Além de escorregadores mais altos, mais detalhes e por aí vai Basicamente um monte de coisa fora da casinha pra dois caras no meio do mato com pedacinhos de madeira E como eu disse, já saíram alguns exposits interessantes? O Sunny V2 levantou umas coisas curiosas Tipo a vez que apareceu um cara trabalhando de branco no fundo Enquanto os índios estavam ali mexendo com outras coisas Mas o que mais me chamou atenção foi o exposito dado por um canal chamado Photo Expression Que gravou com um drone em uma dessas terras onde o pessoal grava esse tipo de vídeo Basicamente a terra ou o sítio ou o que quer que seja O lugar onde o pessoal faz essas obras Onde a gente consegue ver quase 10 pessoas trabalhando no mato em uma das construções primitivas Sendo que no lugar tinha um monte delas ao redor Além de outras coisas Por exemplo, sabe aquela água que muitas vezes eles levam em umas bacias e vão jogando lá? Ou sei lá, deixam um trequinho pra puxar água? Então, muitas vezes é simplesmente uma encanação que eles fazem improvisada ali pra puxar água do rio e já era Agora, vocês se lembram daqueles dois cavando no meio do mato um buraco, né? Um dos pontos que muitos levantam é que pra um buraco tão grande No meio do mato teriam várias coisas ali, tipo raízes e pedras Mas nos índios isso simplesmente não existe É um buraco perfeito Quase como se estivessem cavando em uma duna no meio do deserto e tirando areia O que não parece ter muita lógica pra dois índios com pauzinhos no meio do mato Mas a coisa mais fake de todas definitivamente é o cimento que os caras tiram do rio Como assim os caras tão tirando um negócio que serve de cimento de um rio, véi? Quer dizer, uma coisa é achar barro ou lama Outra coisa é achar concreto Os caras nem disfarçam Então, o trabalho que pessoas normais levariam meses pra fazer é feito em coisa de dias Mas, na moral, são caras cavando crateras com pauzinhos Eu nem sei pra que achar todas essas outras provas, tipo as marcas de escavadeiras e tudo que já foi mostrado até agora É simplesmente muito óbvio Não precisa somar um mais um Buracos desse tamanho não são feitos com pauzinhos E, assim, não é incômodo deles fazerem um teatrinho ali brincando de fazer videozinho fake pro U-Boogie Isso definitivamente não falta no U-Boogie O que é incômodo aqui mesmo são eles afirmando e deixando bem claro, inclusive na descrição dos vídeos, que o treco é 100% verdadeiro Coisa que acaba diminuindo bastante a credibilidade do trabalho de quem faz uma coisa realmente mais real Tipo o primitive que eu falei Apesar de que, querendo ou não, como eu disse, esses vídeos servem bem como um entretenimento viciante pra passar o tempo Então, fica a crítica aí pros canais de construção primitiva Valeu mesmo por ter me assistido até aqui Tamo junto e é só o começo Apesar de que, querendo ou não, como eu disse, esses vídeos servem bem como um entretenimento viciante